Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais você, cidadão, do TCM. Saber qual é o trabalho desses conselheiros, o que faz, qual a avaliação, a fiscalização sobre as prefeituras e câmaras municipais de todo o Estado. Nós estamos começando agora e você acompanha os destaques do programa TCM Notícias. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Os conselheiros Joaquim de Castro tomam posse em diretoria da Atricom. TCM fiscaliza a escola municipal em Goiânia e encontra diversas irregularidades. TCE vai implantar sistema desenvolvido pelo TCM para qualificação de servidores e gestores no Estado. Tribunal assina convênio com o Conselho Regional de Contabilidade e defende concurso público para contador. Tudo isso e muito mais no programa TCM Notícias. Muito bem, você acompanhou os destaques de hoje do programa TCM Notícias. No final do nosso programa estaremos passando as informações de como você deve fazer para entrar em contato com o TCM. Participe você, cidadão, conheça o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Aí também, nas suas cidades, o que você tiver para falar com o TCM, mande a sua mensagem no final do nosso programa e estaremos passando os contatos do TCM para você. E hoje, aqui no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar com o Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal. Petrônio, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias para falar, claro, de assuntos importantes que interferem no dia a dia do cidadão goiano. É um prazer estar aqui e espero poder ceder informações aos cidadãos mostrando como é o trabalho do Tribunal de Contas no seu dia a dia. Nós temos falado aqui no nosso programa, trazido aqui pessoas para discutirem, conselheiros, procuradores, auditores, conversar diretamente com a sociedade quanto é importante o trabalho do TCM e influencia no dia a dia do cidadão. O Tribunal está trabalhando na questão principal, que é a prestação de contas eletrônica, que está lá com você, elaborando este programa, este projeto que vai ser desenvolvido a partir do próximo ano de forma obrigatória. O que é, para a gente iniciar a nossa conversa, o que é de obrigação dos prefeitos, dos gestores, apresentar de conta para o TCM? O Tribunal ingressou agora, para dar mais celeridade e tempestividade na análise das prestações de contas, nós iniciamos o projeto de prestação de contas eletrônicas, que seria o processo eletrônico no âmbito do Tribunal. E, para desenvolver esse processo eletrônico no âmbito do Tribunal, a gente realizamos uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Através dessa parceria, desse convênio, trouxemos o sistema que é utilizado por aquela corte e vamos implementar no TCM Goiás a partir de 2018, como projeto piloto, a partir do mês de agosto, e a partir do exercício de 2019, ser disseminado para todos os municípios, para que todas as suas prestações de contas sejam encaminhadas via processo eletrônico. O que é de obrigatório a prefeitura, o prefeito, o gestor, apresentar das contas? É o dia a dia da administração? É claro que a gente está dentro do Tribunal, a gente entende como é feito esse processo, mas, como o nosso objetivo principal aqui do programa TCM Notícias, é clarear cada vez mais para o telespectador o que é o trabalho do Tribunal, qual a importância do trabalho do Tribunal, qual a participação deve ser também de quem está nos assistindo sobre esse movimento, esse trabalho do TCM. O que é? Tudo que acontece no município é obrigatório que as prefeituras, os gestores mandem para o TCM? Sim. Olha, o jurisdicionado com os prefeitos, o presidente de câmaras, eles têm que todas as pessoas que gerenciam, administrem, guardem e utilizem dinheiro público, ele é obrigado a prestar contas ao órgão de controle externo. Isso é um dever constitucional, está previsto na Constituição Federal. E o Tribunal edita normas para receber essa prestação de contas. Nós temos três instruções normativas no âmbito do Tribunal, que relata quais os documentos, quais as informações, devem ser encaminhadas pelos jurisdicionados, no caso pelos prefeitos, presidente de câmaras, ao Tribunal para prestação de contas. E essa prestação de contas vai trazer informações sobre a movimentação de execução orçamentária e financeira, admissão de pessoal, licitações de contratos, editais de concurso público, todos os atos praticados pelos administradores públicos serão encaminhados ao Tribunal para fins de avaliação, do planejamento até a conclusão da despesa pelo gestor público. E esse trabalho é que vai ser feito eletronicamente? Isso. Até agora é feito de que forma? Atualmente, essa prestação de contas é feita de forma física. Nós temos o envio de dados eletrônicos, que é o dados da movimentação, mas o processo de prestação de contas ainda é feito de forma física o Tribunal. Então, chega a data, por exemplo, a prestação do segundo semestre de 2017. O prazo foi agora dia 15 de fevereiro. Todos os juridicionados tiveram que ir ao Tribunal, protocolar na sede do Tribunal o seu processo de prestação de contas. É entregar documento? É chegar lá e entregar isso? Com base na IN 08, 09, 010 de 2015, ele leva um rol de documentos que são necessários para comprovar a execução orçamentária e financeira. Então, lá vai ter decreto orçamentário, relação de empenhos, demonstrações contábeis, toda aquela documentação que dá suporte e que foi realizada durante o exercício financeiro, ele junta em uma peça, em um processo físico e protocola na sede do Tribunal. O que o Tribunal quer com esse projeto? É um projeto que está sendo desenvolvido pela Superintendência de Informática e pela Superintendência de Gestão Técnica. E estamos mobilizando todas as unidades do Tribunal. Com a participação de todos, a gente vai iniciar esse processo eletrônico. Ou seja, o juridicionário não vai precisar deslocar a sede do Tribunal para poder protocolar sua prestação de contas. Do seu município, ele vai poder entrar no sistema, cadastrar a prestação de contas e enviar para o Tribunal. Claro, ele vai ter que ter questões ligadas à internet, vai ter que ter questões de tecnologia, assinador digital, certificado digital, para dar confiabilidade a essa informação que vai ser prestada ao Tribunal. E é por isso que, a partir de agosto, o Tribunal já começa a fazer de forma de teste provisória para que, a partir de 2018, 2019, já seja uma obrigação. Isso. Como é que vai ser feito a partir de agosto? Agora, em agosto de 2018, a gente estabeleceu quais os processos que vão entrar no projeto piloto. O que é esse projeto piloto? Como são vários processos que devem ser protocolados na sede do Tribunal, para não complicar a vida do juridicionado e também ter essa fase de adaptação, escolhemos dois processos para 2018 servir como teste, para que em 2019 a gente implemente o projeto de maneira integral, 100%. Isso. Então, quais foram os processos que foram escolhidos para 2018 para teste? Relatório de gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária. Esses dois processos, a gente vai, a partir de agosto de 2018, já vai começar a orientar o juridicionado, passando as informações técnicas necessárias para que ele possa aprender a protocolar. E, a partir de que essa capacitação for desempenhada com o juridicionado, ele poderá fazer alguns testes, protocolar o processo do seu município, da sua localidade, sem precisar dirigir a sede do tribunal. E, a partir disso, o tribunal tem um processo de controle eletrônico, o processo chega, e toda a movimentação se dará processo eletrônico e o juridicionado poderá estar acompanhando de forma efetiva. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre este assunto, principalmente o que isso vai representar de economia, de agilidade no trabalho e também para o tribunal. Mas eu queria passar uma informação para você, telespectador, que está nos acompanhando neste momento, aqui no nosso programa TCM Notícias. É que auditores do TCM e GO fiscalizaram as instalações da Escola Municipal Jorjeta Rivalino Duarte, na Vila Mauá, aqui em Goiânia. Nós temos imagens, fotos sobre esta fiscalização. Eu gostaria que colocasse aí, por gentileza, a vistoria foi determinada pela conselheira diretora da Primeira Região, Maria Tereza Garrido Santos, em razão de denúncia veiculada no Jornal Diário da Manhã, edição de terça-feira, lá atrás, no dia 6 de fevereiro, de que o prédio da escola corre risco de desabamento, como você está vendo aí, por causa de infiltrações de muitos anos. Situação que coloca em perigo a vida das crianças, falaram os pais em depoimento à imprensa. Entre aspas, tal medida se faz necessária para acompanhamento e fiscalização deste caso com a finalidade de evitarmos que ocorra a tragédia anunciada pela imprensa local, frisa a conselheira Maria Tereza Garrido Santos. Esse é o trabalho também do Tribunal de Contas dos Municípios. Além de fiscalizar, orientar, faz esse trabalho inloco dos problemas que são anunciados na imprensa ou até mesmo de você, cidadão. É isso que a gente está falando aqui no nosso programa TCM Notícias. Se você encontrar alguma irregularidade aí no seu município, entre em contato com o tribunal. O tribunal vai mandar um auditor até o local para fiscalizar, saber o que realmente está acontecendo, porque é dinheiro seu que está sendo gasto. Por isso que nós mostramos aí como foi essa determinação da conselheira Maria Tereza Garrido Santos, que está cuidando agora da região metropolitana da capital. Nós vamos, inclusive, trazê-la aqui no nosso programa também para discutir com você, para mostrar o trabalho da conselheira aí para você, telespectador. E como você sabe, nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias, Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. E falando de algo tão importante que é a prestação de contas a partir de 2019, obrigatória para as prefeituras e câmaras municipais. Nós estávamos falando de como isso vai ser feito a partir de agosto, agora deste ano, de forma para que entendam os gestores como é que isso vai funcionar. Mas eu gostaria de saber, de eficiência, o que isso vai trazer de eficiência, tanto para as prefeituras e câmaras, quanto para o TCM? Economia, né? Isso vai ter economia, agilidade. Sim. O principal mote do processo eletrônico é o que? Agilidade e celeridade na prestação de contas, bem como a economia. Porque hoje, para que o juridicionado preste conta dos seus atos ao Tribunal de Contas, da sua movimentação de execução orçamentária, de tudo que ele realizou em relação a concurso público, edital de licitações, contratos, movimentação de execução orçamentária e financeira, ele tem que dirigir a sede do tribunal e protocolar a sua prestação de contas. Com esse novo modelo de prestação de contas, que é o modelo de prestação de contas eletrônica, que é o processo eletrônico, que é esse projeto que nós estamos trabalhando, o juridicionado não precisar mais se deslocar da sua sede à sede do tribunal. Ele poderá fazer isso por meio da internet. E isso barateará o custo para o juridicionado e também para o tribunal. Porque evitaremos de utilizar papel, combustível, diária de servidor que tem que vir para Goiânia para deslocar. O risco da estrada, porque o servidor pega um carro no município, vem para Goiânia, transita nas estradas, pode sofrer um acidente. Então, tudo isso a gente tem que calcular. Quantidade de quilômetros rodados que vão ser diminuídos, quantidade de combustíveis que serão diminuídos. E agilidade no próprio tribunal, né? Porque o tribunal vai ter uma agilidade maior em avaliar esses processos. Com o processo eletrônico, a gente tem em mente que vai aumentar a celeridade e vamos ter mais atenção contra a tempestividade do processo. Porque o processo, por ser eletrônico, vai facilitar, ele vai andar mais rápido dentro do tribunal para que possa ter uma resposta do tribunal mais rápida, mais efetiva para a sociedade que é para quem a gente trabalha. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar de um assunto também extremamente importante com você, telespectador, que é o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O que é isso? Como o prefeito tem que fazer para que a educação, a saúde e outros mecanismos sejam cada vez melhores aí na sua cidade? Daqui a pouco nós vamos tratar sobre este assunto, mas agora eu chamo a sua atenção para uma reportagem, assinatura de convênio entre o Tribunal de Contas dos Municípios e o Conselho Regional de Contabilidade. Uma das medidas defendidas é a realização de concursos públicos para contador. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios e o Conselho Regional de Contabilidade assinaram convênio de cooperação para troca de informações. O objetivo é evitar ilegalidades e irregularidades no exercício da profissão contábil nas prefeituras e câmaras municipais. O Tribunal vai oferecer lista dos contadores nas cidades, exigir certidão de regularidade junto ao Conselho e curso de qualificação. Ao CRC, cabe disponibilizar cadastro, realizar palestras, treinamentos e divulgação dos eventos. O convênio não envolve recursos financeiros entre as partes. Todo prefeito, antes de tomar qualquer decisão, ele procura o seu contador para saber se ele pode fazer, se não pode e que caminho seguir. Então, se eu tiver um profissional concursado dentro do município, é mais fácil para o prefeito tomar as decisões e assim também com a proteção da sociedade. Seria importante que cada município tenha no seu quadro, ali no controle interno, tenha os contadores concursados, carreira de Estado mesmo. Isso é importante para o município buscar um profissional qualificado para estar orientando os gestores de todas as partes. Muito bem, você acompanhou a reportagem e você sabe também, nós estamos falando com o Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do TCM. Você, inclusive, Petrônio, participou da assinatura desse convênio, da elaboração dessa minuta. O que isso vai representar? O que é fundamental para uma gestão pública ter contador, por exemplo, público, aquele de concurso público, aquele que pode permanecer por mais tempo na administração? O convênio que foi celebrado com o Conselho Regional de Contabilidade é no sentido de a gente conhecer quem são os profissionais da área de contábil que estão prestando serviço aos municípios. O tribunal defende que precisa ter o contador de carreira, porque o contador de carreira é aquilo, sai a administração, mas ele continua e ele tem as informações necessárias para a tomada de decisão do gestor. Então, o tribunal, em convênio com o CRC, vai tentar estimular cada vez mais ao jurisdicionado, aos municípios goianos, que promova a carreira de contador público na administração pública municipal. Isso significa que não poderá contratar escritório de contabilidade? Não, não é isso que o tribunal está dizendo. O convênio é para a gente conhecer quem são os profissionais que trabalham na administração pública municipal e incentivar para que os municípios promovam concurso público para contador, para que tenha nos seus quadros profissional ligado à contabilidade, porque é esse profissional que registra todos os atos e fatos praticados pelos administradores públicos. Isso é fundamental, porque quando muda de mandato prefeito, quando não é reeleito, aí entra outra administração, troca-se tudo e até recomeçar a atividade da prefeitura perde-se muito tempo, né? E o controlador, o que está lá fazendo, o contador, quer dizer, são pessoas que são essenciais nesse momento, de transição principalmente. E já aconteceu de muitos os casos em transição de governo quando tem questões partidárias envolvidas, o profissional que, o novo gestor, o profissional chegue e não tem informação nenhuma do município. E ele busca no tribunal, como a gente recebe informação eletrônica mensal constante, ele busca no tribunal informações para ele iniciar a contabilidade naquele município. Isso por quê? Porque o sistema de contabilidade não é contínuo, não é uma estrutura da administração, ele é uma empresa terceirizada. Por ser uma empresa terceirizada, rompe-se o contrato, a empresa vai embora e leva os dados. O que a gente tem trabalhado com, vai trabalhar com o CRC, é que esses dados permaneçam no município, esses dados é do município. A contabilidade é do ente, não é do profissional. O profissional, ele é o responsável para registrar, mas a contabilidade é do município. Não é do prefeito, não é do administrador, não é do controlador, não é do contador, é da sociedade, é do cidadão. Vou trazer uma reportagem para você agora, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o presidente do TCM, Joaquim de Castro, assumiu a diretoria de relações internacionais da Atricom. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim de Castro, foi empossado em Brasília na diretoria de relações internacionais da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Joaquim de Castro está no segundo mandato à frente do TCMGO e agora passa a integrar a Corte Nacional dos Tribunais para fortalecer os TCMs no país. Vou trazer para que os tribunais de contas dos municípios, principalmente, sejam cada vez mais fortes para que possam exercer a sua missão de forma bastante efetiva. Muito bem, você acompanhou a reportagem e tem mais assunto aqui no seu programa TCM Notícias. Daqui a pouco nós vamos continuar a nossa entrevista com Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do TCM. Vamos falar sobre IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal. Da gestão municipal, o que isso influencia no seu dia a dia. Daqui a pouco nós estamos de volta. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se levam a Aedes na brincadeira. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a sete meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais o cidadão do TCM. O TCM é que fiscaliza, orienta as prefeituras e câmaras municipais. Justamente as câmaras municipais e prefeituras que estão exercendo o trabalho aí no município, construindo pontes, asfalto, casas, na educação também, na saúde. E o tribunal faz o trabalho de orientar e fiscalizar essas gestões. Por isso que é fundamental o trabalho que nós estamos fazendo de aproximar cada vez mais o TCM de você. O tribunal também está elaborando, por exemplo, esse jornal aqui, que saiu este mês, mês de fevereiro, para mostrar à sociedade como executado o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Aproximar, como eu disse, cada vez mais o cidadão do TCM. Clarear as atividades do TCM, aproximar mesmo, porque você paga o imposto. E esse imposto é o recurso de todos nós, das prefeituras, câmaras municipais e dos tribunais também, das cortes. Esse é o trabalho do tribunal TCM Notícias, que é um jornal elaborado pela assessoria de comunicação do tribunal para aproximar cada vez mais você do TCM. Olha, o TCM lembra aos gestores e ex-gestores com dívida no tribunal que o prazo para aderir ao parcelamento termina no dia 7 de abril. O programa prevê o pagamento de dívida em 60 parcelas, mas para isso é preciso que haja a adesão por parte dos devedores. Mais informações aos gestores que estão devendo ao TCM podem ter informações no site do tribunal www.tcm.gov.br E você sabe que hoje nós estamos entrevistando o superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, o Petrônio, que está aqui participando e falando com você, TCM, de telespectador do nosso programa TCM Notícias, de fatos importantes que estão acontecendo no tribunal. Entre eles, nós vamos falar agora do IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que avalia vários setores da administração municipal. Petrônio, o IEGM, ele é basicamente o quê? E qual o reflexo que ele tem para a população? O IEGM, ele é um método, uma metodologia utilizada, que foi adotada pelo Instituto Rui Barbosa e foi disseminado para todos os tribunais com base numa prática efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O IEGM, ele busca medir as ações, como estão sendo desenvolvidas as ações no âmbito municipal, em sete dimensões, saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em TI. Então, em sete dimensões, ele tem alguns questionários, alguns quesitos que são avaliados na administração do gestor público municipal. Então, são elaborados sete questionários em sete dimensões, disponibilizados ao gestor público e o gestor público responde aquele questionário em caminho ao tribunal. Posteriormente, o tribunal faz a validação daquelas respostas pelo juridicionado. Não é apenas o juridicionado responde que tem. O tribunal recebe a resposta que ele falou que tem, que a escola existe a quadra poliesportiva e, posteriormente, o tribunal vai lá verificar se aquela quadra poliesportiva está sendo utilizada para a prática esportiva dos alunos. O tribunal traz isso como obrigatório para os prefeitos? Sim. Esse programa, o tribunal aderiu em 2016, então a gente já aplicou dois anos. Esse 2018, a gente vai aplicar a terceira edição do IEGM. Ele é obrigatório para todos os municípios do estado. O ano passado, nós tivemos na ordem de 81% de adesão. Ainda tivemos municípios que não responderam. Aí, alguns pontos que foram justificativos dos municípios que não responderam, que era o primeiro ano da gestão e o dado era da gestão anterior. Então, acreditamos que esse ano a gente consiga atingir os 246 municípios como respondentes do questionário do IEGM. Esse questionário a gente vai começar a aplicar agora no mês de abril. Vamos ter 45 dias para os municípios responderem os questionários das sete dimensões. E, a partir de maio, a gente vai fazer a validação. O tribunal vai aos municípios como fizemos no ano passado. Até foi mostrado aqui no programa, TCM Notícias, que o tribunal, na validação de alguns pontos do IEGM, encontramos alguma diversidade em algumas prefeituras e depois que o TCM foi lá, a diversidade foi corrigida. Nós até mostramos aqui que, em uma determinada cidade, houve um problema com a quadra poliesportiva, que não estava sendo utilizada pelos estudantes. O tribunal foi lá, orientou, fiscalizou. Logo depois, a prefeitura recuperou essa quadra e colocou para funcionar para os estudantes. É mais ou menos isso que acontece. Vem a informação, vocês vão lá, checam e exigem. O tribunal tem esse poder para exigir que as coisas funcionem. Esse é o papel do tribunal, é verificar se aquilo que está sendo promovido pela administração pública está atingindo o objetivo final. O que é o objetivo final? Satisfação coletiva, a satisfação da sociedade. Quando o tribunal esteve na escola, a escola estava sendo utilizada para depósito de carteiras não utilizadas. Após a visita, a quadra voltou a ser poliesportiva. Os alunos puderam fazer educação física. Então, a gente vê que o tribunal atuou efetivamente nesse caso. E o próprio nome do IEGM já fala, Índice da Efetividade da Gestão Municipal. O tribunal quer conhecer qual município está sendo efetivo, que ações estão sendo efetivas por parte do administrador público municipal no tocante à consecução dos objetivos da sociedade. Não tem outra forma que não haja uma gestão qualificada. A sociedade pede isso. A gente sabe que o recurso é curto, mas com esse recurso é preciso fazer cada vez melhor. Porque também para a sociedade não é fácil pagar imposto com tanta situação complicada que a gente tem hoje no Brasil. Por isso que a gente cobra que cada vez mais os gestores sejam realmente efetivos, com qualidade. A efetividade tem que ser perseguida pela administração pública em todos os seus aspectos. Porque só com efetividade o cidadão será atingido na sua necessidade. E esse índice é tão importante que agora tivemos uma reunião no início do mês, em fevereiro, lá na sede do Instituto Sercedelo Correia, onde participou o representante de todos os tribunais de contas. E vai ser lançado agora o IEGE, que é o Índice de Efetividade da Gestão Estadual, com base no IEGM. Então agora os tribunais de contas estaduais que fiscalizam as contas dos governadores também vão aplicar esse índice. Tamanha a importância do IEGM. Viu que é um índice, viu que é um programa que dá certo, que avalia a gestão efetiva do administrador, vai ser replicado agora no âmbito estadual. Então o TCE Goiás esteve participando nessa reunião, foi convidado para participar dessa reunião. E eu acredito que ele também vai implementar agora o IEGE. Que é um convênio, é capitaneado pelo IRB, Instituto Rui Barbosa. E o Instituto Rui Barbosa, a meta dele para 2018 com o IEGM, atingiu 5.570 municípios. No ano de 2017 foram 4.430 municípios que responderam e participaram efetivamente do questionamento. Não há outra forma que não tenhamos cada vez mais gestões qualificadas. Olha, eu chamo a sua atenção agora que o Tribunal de Contas dos Municípios recebeu o jornalista Euler Belen, do jornal Opção, para uma palestra, conversar. Esse é um programa que o tribunal tem de também aproximar com os meios de comunicação, porque os meios de comunicação, eles fazem a ponte com a sociedade. É falando com você, através dos veículos de comunicação, que a gente chega até ao cidadão, que é a ponta principal de todo esse sistema. O Euler esteve lá e a gente mostra a reportagem para você. O jornalista Euler Belen, editor-chefe do jornal Opção, participou de uma palestra no Tribunal de Contas dos Municípios. O tema foi a imprensa, os juízes, os procuradores e a Lava Jato. Participaram servidores e conselheiros do órgão. O TCM tem convidado profissionais da imprensa para debater em temas importantes que influenciam no dia a dia da sociedade. Euler Belen destacou o papel dos veículos de comunicação e a dependência em relação ao Estado brasileiro. Abordou também fatos históricos em vários países, dentre outros assuntos. O Getúlio, quando acabou a ditadura, foi execrado, foi derrubado por aqueles que tinham colocado ele no poder. Mas a avaliação histórica posterior, apesar de ser ditador, foi um grande homem. Muito bem, você acompanhou a reportagem, você sabe também, nós estamos aqui entrevistando o nosso programa, Petrônio Pires de Paula, que é superintendente de gestão técnica do TCM. Estamos encerrando o nosso programa, agradecendo ao Petrônio por ter participado e discutido com a sociedade com informações extremamente importantes e mostrar cada vez mais o trabalho do Tribunal. O Tribunal quer estar cada vez mais próximo do cidadão, mostrar realmente o que fazem os conselheiros, os procuradores, os auditores. E essa é uma parcela, é uma contribuição. Nós falamos aqui de assuntos extremamente importantes, assuntos importantes para a sociedade. Petrônio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Com certeza você voltará mais vezes para falar com os nossos telespectadores. Muito obrigado. E o que agradeço, estou à disposição para trazer informações do Tribunal de Contas dos Municípios para toda a sociedade. Muito obrigado, então. Você sabe que o Tribunal de Contas dos Municípios, como eu já disse e tenho dito repetitivamente aqui no nosso programa, aproximar cada vez mais você. E o Tribunal, inclusive, está sendo modelo para outros tribunais, com programas que estão sendo executados dentro do TCM. Acompanhe nessa reportagem que o Tribunal de Contas do Estado vai implantar o sistema SOFOS, plataforma educacional do TCM, para inscrição e realização de cursos. Veja. Representantes do Tribunal de Contas do Estado estiveram conhecendo o SOFOS, sistema de gestão educacional do TCM-GO. Através de uma plataforma desenvolvida pela tecnologia de informação do tribunal, a Escola de Contas promove cursos de capacitação para servidores do órgão e gestores municipais. Pelo sistema, é possível fazer inscrições, ter acesso ao cadastro, notas, controle financeiro e certificado dos participantes, entre outras informações. O TCE de Goiás pretende implantar o mesmo processo. A ideia é aprimorar o trabalho do TCE enquanto Escola de Contas, enquanto órgão que tem também como função constitucional pedagógica, quer dizer, não adianta a gente estar num trabalho técnico bastante evoluído, se o nosso jurisdicionado não acompanha esse trabalho. Então é o papel nosso pedagógico. A parceria vem somar no crescimento das escolas de contas, onde a gente passa a ter mais entes unidos para que a gente trabalhe na função da escola, que é na capacitação dos nossos jurisdicionados e servidores. É isso aí. Você acompanhou a nossa reportagem desse trabalho que está sendo feito no Tribunal de Contas dos Municípios, em parceria também com o TCE. Estamos encerrando o nosso programa desta semana do TCM Notícias. Estamos colocando aí os contatos para que você ligue, participe, dê a sua sugestão. Entre em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Afinal de contas, as pessoas vivem nas cidades e quem fiscaliza essas cidades é justamente os tribunais. No caso específico aqui, o Tribunal de Contas dos Municípios. Por isso é importante que você denuncie, reclame, elogie também aquilo que você achar que está importante, que está funcionando bem na sua cidade. Mande a mensagem para o Tribunal de Contas dos Municípios, porque também, é claro, de bons exemplos nós temos que viver. E com os bons exemplos, a gente passa de uma cidade para outra. Não é isso mesmo? Estamos indo embora. Um grande abraço para você e até o próximo programa TCM Notícias. Música TV Assembleia. Informação com credibilidade. Música 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 Música